Torcedores rubro-negros, ligados na TV Rugido, muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, eu, Anderson Araújo, estou de volta, claro, pra falar do Leão da Praça da Bandeira, pra falar do Maior do Nordeste, pra falar do Esporte Clube do Recife, que ontem tentou, lutou, mas acabou sendo derrotado diante da equipe do Palmeiras. Isso mesmo, né? Foi derrotada 2x1 de virada, gosto amargo, TV Rugido esteve lá no Allianz Parque, fazendo uma baita de uma cobertura, mostrando as áreas externas lá do estádio, foi muito legal. Mas eu tô vindo aqui hoje pra falar de um cara, meu irmão, pra falar de um cara que tá pegando muito, que é o Maílson. Maílson que vem aí seguindo os mesmos passos e quem sabe chegar aí aonde Magrão chegou dentro do Esporte Clube do Recife. E eu quero falar também sobre uma coisa, hein? Ô Tite, Neneca já foi convocado, o Hugo do Flamengo também já foi convocado, e o Maílson? Será que o Maílson não merece seleção, torcedor? Depois da vinheta eu volto, é bem rápido. A vinheta foi bem rapidinha, já voltei, e agora a gente vai falar sobre o paredão da ilha. Cara, o Maílson tá pegando tudo. Isso mesmo, o mesmo esporte ontem sendo derrotado lá no Allianz Parque, o Maílson fez defesas milagrosas, pelo amor de Deus. Pegou muito, pegou muito mesmo o Maílson, que vem crescendo aí a cada jogo, o tempo vai passando e o Maílson aí vai demonstrando realmente que é o goleiro aí, né? Titular do esporte absoluto já, e tá caindo na graça dos torcedores, tá? Mas nesse vídeo eu queria falar uma coisa, né? Queria perguntar. Ô Tite, ô seu Adenô, fala pra gente, né? O Neneca já foi convocado, o Hugo do Flamengo já foi convocado, e o Maílson, será que não merece também uma chance, uma convocação pra pegar experiência na seleção? Ou será que o problema é o CEP, torcedor? Isso mesmo, né? Esse vídeo de hoje a gente vai estar debatendo aqui sobre esse assunto, né, junto com os torcedores que acompanham aqui a TV Rugido, né? E eu queria saber de você, será que o Maílson não merecia uma chance aí, né, de figurar em uma convocação da seleção brasileira, né? Visto que Tite já, que o Tite, né, na verdade já convocou esses goleiros ao qual eu citei, o Neneca, o Hugo do Flamengo também, né? Até mesmo pra pegar experiência, né? A gente sabe que hoje a seleção tá muito bem servida de goleiros, tem o Ederson, tem o Everton, tem o Alisson, aí depois vem o Everson do Atlético Mineiro, que já foi convocado, o Santos do Atlético Paranaense, mas seria uma boa, né? Porque o Maílson é um goleiro que é jovem, que é novo e necessita pegar experiência pensando em um futuro, né? Nesse vídeo de hoje aqui a gente não quer colocar que o Maílson merece ir pra próxima Copa do Mundo, não. Mas se o Tite, ele convocou esses jovens goleiros que eu falei, o Neneca, o Hugo do Flamengo, já teve essa oportunidade de convocar esses jogadores, por que não dar uma chance pro Maílson? Por que não dar uma oportunidade pro Maílson? Porque hoje se a gente for passar pra analisar no futebol nordestino, o Maílson junto com o Felipe Alves do Fortaleza são os melhores goleiros do Nordeste. Eu falo isso no momento, tá? No momento atual. Então, eu acho que o Maílson merecia sim aí, quem sabe, figurar em uma convocação da seleção brasileira. Os números do Maílson são incríveis, né? Inclusive foi muito elogiado hoje aí, lá no jogo aberto, né? Os torcedores do Palmeiras, a imprensa paulista também, eu pude acompanhar ontem lá no estádio, a imprensa paulista se rendendo a boa atuação do Maílson. O Maílson ontem fez o torcedor palmeirense lá sentir um pouco de medo, né? Porque a bola não entrava de jeito nenhum, mas acabou entrando e quando entra, entra de uma forma, né? Pelo amor de Deus, só por Jesus, né? Mas eu quero que você, torcedor, comente aqui e mande um alô aí, ó. Alô, seu Adenobac! Alô, Tite! Olha o Maílson, hein? Paredão do Nordeste. Coloca o homem, convoca o homem aí pra um joguinho aí das eliminatórias, pega a experiência, né? Vamos simbora. Galera, seguinte, fica aqui com a gente, TV Rugida é o canal da Família Rubro Negra, tá bom? Te inscreve no canal, ativa os sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece no esporte. Quando eu falo tudo, meu amigo, é tudo, tá? Nossa equipe aí trabalha 24 horas ligadas nas informações, super coberturas, né? Pra trazer essas informações pra vocês, torcedores. Isso mesmo, pra vocês, tá? Quinta-feira, será que tem Bragança Paulista, hein? Esporte, RB, Bragantino, lá em Bragança Paulista, TV Rugido. Vamos pegar o voo lá pra Bragança, hein? Trazer mais uma cobertura da hora, fantástica, pra os torcedores rubro-negros. Um abraço, a qualquer momento a gente volta, torcedor. Fui, até mais!